Fala, fala rapaziada, Igor aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vídeo de notícias, né? Eu encontrei posts interessantes que saíram no decorrer da semana passada e dessa semana, né? Especificamente de hoje, segunda-feira, e resolvi trazer pra vocês. Hoje vamos falar um pouco aí sobre o Fael, o cara que se tornou pró na Muscle Contest. Vamos falar do novo coach do Lucas Coelho. Vamos falar um pouco sobre a performance do Bruno Santos na sua última competição. Comentar um pouco sobre o Ahmad Yaskanani, sua nova versão. E falar pra vocês aí sobre o NPC Super Show que vai acontecer aqui na Bahia, aqui no Nordeste, no próximo dia 12 de dezembro. Antes de mais nada, quero convidar você pra me seguir aqui no Instagram. Chega que eu tô te esperando. ArrobaCulturismoDC. Já me segue aqui pra ficar por dentro de todas as atualizações. Inclusive, eu fiz um post aqui sobre o nível do Mystery USA 2017 lá nos Estados Unidos. Em que o Derek Lansford, um cara que já briga pelo título da 212, foi o campeão overall. O Patrick Moore, que também é um cara que briga aí nas cabeças da Open do Olimpia, também se tornou pró lá. E o Kaique de Oliveira, no ano seguinte, em 2018, se tornou profissional. Então me segue aqui pra você ver tudo isso e vamos iniciar esse vídeo. Começando aqui, eu gostaria de trazer pra vocês a notícia aqui. A notícia não, né? O post do Fael Pro, o cara que se tornou pró, atleta do Filipe Franco. O cara que trouxe um físico incrível e que conseguiu se consagrar campeão overall na Muscle Contest. Vamos dar uma lida aqui porque eu achei um post muito interessante. De um lado, ele tem a imagem dele saindo pro trabalho. Do outro, ele tem a imagem da performance do seu físico, do físico que ele levou pro palco e escreveu o seguinte, abre aspas aí pro cara. Esses são meus trabalhos. Coisas totalmente diferentes, mas o que deixa igual é que nos dois eu sempre busco dar o meu melhor. Você não pode querer fazer as coisas só pra fazer dinheiro e sustentar sua família. Claro que você deve pensar nisso. Mas lembre, você está servindo a Deus. Sua primeira prioridade é honrar a Deus em tudo que você faz. Esse é o primeiro passo para fazer a diferença no trabalho e na vida. Boa semana pra nós. Acho sensacional esse tipo de atitude. Mostra aí um atleta batalhador, um atleta que representa boa parte dos marombeiros, né? Que trabalham e treinam além de competir. E esse cara mostrou que fazendo tudo isso ele conseguiu se consagrar atleta profissional, vencendo uma competição do mais alto nível aqui do calendário brasileiro. E é um cara que merece aí muito reconhecimento. Então se você não segue o Fael, arroba Fael Pro lá no Instagram. Segue o cara e dá aquela moral, beleza? A próxima notícia aqui agora é que o Lucas Coelho acabou deixando o Patrick Tour. Isso mesmo, rapaziada. Ele que vinha evoluindo demais com o Patrick. Acabou por desfazer esse laço. Muito porque o Patrick não aceitou a sua participação no canal da Max, no canal do Renato Cariani. Não aceitou o Lucas Coelho próximo ao Júlio Balestrin. Próximo ao Renato Cariani. E isso acabou que tampava uma oportunidade que o Coelho está tendo. E ele anunciou o Júlio Balestrin. Isso mesmo. Lucas Coelho, atleta profissional da 212. Agora é Balestrin Team. Ele chega para somar forças com o Fabrício Moreira, que também é atleta 212 Pro. E quem sabe aí o Julião vai ter a oportunidade de, em 2021, colocar dois atletas no Mister Olímpia. Representando o Balestrin Team, a Max Titânio, lá no Olímpia 212. Beleza, rapaz? Então, muita boa sorte aí. Muito bom trabalho para esses dois caras. Gosto muito dos dois e espero que traga excelentes resultados. Vou deixar um likezão aqui para os caras. Seguindo aqui agora, trazer para vocês a performance do Bruno Santos. Numa competição que ele fez aí. Se eu não me engano, é aqui mesmo, na América do Sul. Em algum país aqui da América do Sul. Parece que foi em Assunção, o lugar. Bruno Santos, que participou da Mancel Conte aqui no Brasil. Ele perdeu. Perdeu não. Ele ficou em terceiro. Ficou atrás somente do Alain Bonadman e do cara lá da Max, o Vitor Boff. Mesmo assim, ele tem um físico muito impressionante. Perdeu porque o nível da competição era muito alto. Porém, ele trouxe isso aí. As costas eram a melhor do palco. Talvez a melhor do dia. Acredito que é a melhor do dia em todas as categorias. E o Bruno Santos ficou atrás. Ficou em terceiro. Mesmo assim, ele levou um físico super completo. Ele que tem como treinador agora o Eduardo Correia. O Eduardo Correia montando um super time de atletas. E o Bruno Santos tem aí o prazer de ser treinado. De ser observado pelo maior atleta de fisiculturismo da história do Brasil. Que ainda é o Eduardo Correia. Levou um físico bem completo. Um físico muito foda. Cara, eu gosto muito do físico dele. É um físico muito empedrado. Muitos blocos. Vejam essa dorsal. Dorsal fantástica. Do Bruno. Emblocado demais. Glúteo fibrado. As pernas bem cheias. Achei um físico muito legal. Claro que falta tamanho para o Bruno Santos ainda. Mas vê o quanto o cara é denso. O quanto o cara tem um aspecto de pedra legal. Foi muito merecido. E o Bruno é um cara muito batalhador. Admiro demais ele. Desde a época da Max. O cara que saiu da Men's Physique. Para competir na Bodybuild. Não é para qualquer eu. Então, deixo aqui os parabéns para o Bruno Santos. Meu colega Bruno Santos. Desejo muito sucesso a ele. Que agora faz parte do time do Eduardo Correia. E tem como patrocinador principal. A Growth Suplementos. Beleza? Partindo agora para a última notícia aqui. Amade Askanani vem apresentando um físico louco. Trouxe essa condição aí. Faltando mais ou menos três semanas para o Mr. Olimpia. O que é um indicativo muito bom. E que vai botar fogo na categoria 212. Amade que ele já compete nas cabeças aí. Se eu não me engano ele já ficou em segundo na 212. Mas vem perdendo um pouco de espaço. Porque está chegando muita gente boa. Então o Amade tem se dedicado muito. E tem trazido um condicionamento fantástico. Pelo menos antes do show. Para chegar forte. E bater de frente com esses caras que estão chegando muito bem também. Da última vez que ele participou do Mr. Olimpia. Foi em 2019. Ele trouxe esse físico. Não gosto do físico. É um físico que parece que moeu todos os músculos ali no moedor. E encaixou no físico dele. Principalmente as costas e as pernas. E por incrível que pareça com esse físico. Ele venceu o Eduardo Corrêa no New York Pro. Algo que eu não gostei nem um pouco. Porém já passou. Está trazendo uma condição muito boa. Está vindo parece que muito bem condicionado. O detalhe é esperar para ver se isso acontece um stage. Muita gente consegue trazer um condicionamento muito bom. Um físico muito completo antes do show. Porém no dia D. O cara não consegue estar na condição que ele vinha apresentando. Então é esperar para ver. Mr. Olimpia daqui a 3 semanas. Acompanhe que vai ser show de bola. Para finalizar o vídeo aqui. E para vocês Super Show Norte e Nordeste. Vai acontecer lá em Salvador na Bahia. Quem é do Nordeste deixa um like. Deixa um comentário aqui embaixo. Evento organizado pela Bruna Miaghi. Atleta e Arthur da NPC. Vai ser um evento muito bom. As inscrições você consegue fazer por esse número aqui. Ou pelo Instagram NPC Bahia. Que é esse Instagram aqui. Então se você é do Nordeste. Essa é a sua oportunidade de brilhar ainda em 2020. Beleza? Então Norte e Nordeste Super Show. 12 de dezembro Salvador Bahia. Conto com todos vocês lá. E vamos que vamos. Beleza rapaziada? Vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado pela visualização. Algumas notícias aí da semana passada. E do começo dessa semana. Não esquece. Me segue aqui no Instagram. Arroba Culturismo DC. E dá um like. Se inscreve no canal. Ajuda a gente aí dando esse like. E deixando seu comentário. Que fortalece demais no compartilhamento. No mais. Manda esse vídeo para os seus grupos de Facebook e WhatsApp. Muito obrigado pela visualização. Um beijo no teu coração. Valeu. Falou. Tamo junto. E fui. E aí E aí